Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início da temporada 2021 para o Galinho, porque já tem jogo nessa sexta pela Copa do Brasil Sub-20, o Galinho também já conheceu os adversários e as primeiras rodadas do Brasileirão Sub-17, conheceu os adversários do Mineiro Sub-20, já tem muita coisa para a gente falar, tem muita competição esse ano, a gente espera que ainda apesar da pandemia, mais campeonatos de base possam acontecer e o Galinho possa colocar suas equipes em campo para a gente observar os próximos talentos. Então vamos começar sobre a Copa do Brasil Sub-20, que é nessa sexta, Galinho joga contra o Fluminense do Piauí, primeira fase da competição em que o Atlético já conquistou, conquistou em 2017, e em 2020 acabou caindo nas semifinais diante do Vasco, uma campanha que o Galinho quase chegou na decisão, quase chegou a mais um título. Bom, essa equipe Sub-20 vem renovada, muitos jogadores daquela geração campeã brasileira, já no mês passado, no fim da temporada, no início de 2021, que culminou com o fim da temporada de 2020, com o título do Brasileirão, muitos daqueles atletas eram nascidos em 2000 e estavam em seu último ano de categoria, então eles não fazem mais parte dessa categoria da equipe Sub-20, e agora tem uma nova geração, a geração 2001, a geração 2002 e a geração 2003 que compõem esse elenco aí Sub-20. Bom, o Atlético fez um jogo treino, um amistoso, no último fim de semana, goleou o Inter de Minas por 6x0, e a gente pode conhecer mais ou menos com o Marcos Aladares, o intenção nessa equipe, quais podem ser os 11 titulares hoje, e quais podem serem as próximas apostas dessa equipe, os jogadores a desenvolverem essa categoria nesse ano. O Galinho entrou em campo com o Gabriel Delfi no gol, a defesa foi formada pelo Carlos Daniel na lateral direita, e o Vinícius Nogueira na lateral esquerda, a dupla de zaga foi formada por Guilherme Silva e Léo Simoni. No meio campo a gente teve o Gabriel Santos, jogando ali como primeiro e segundo rolante, ao lado do Luiz Eduardo, e na armação o Caio Mendes, que é uma das novidades aí no time do Atlético. No ataque a gente teve o Davidson por um lado, o Thiago Juan pelo outro, e mais à frente o Gabriel Chagas, esse trio aí de bastante movimentação. E alguns jogadores que saíram do banco também atuaram, como o Meia James, o zagueiro Jean, o goleiro Júnior Santos, o ataque também teve uma certa rotação, então a gente pode contar aí com novos nomes, o Diego, por exemplo, que também entrou nesse jogo treino, então são nomes que não vinham jogando tanto no ano passado, a gente pode falar desses aí. O Guilherme Silva teve mais minutagem, ele chegou a se atitular em boa parte da temporada, depois o Iago Ribeiro ganhou a posição, o Gabriel Delfim se destacou na reta final do Brasileirão. Vamos lembrar que ele era a terceira opção do gol, o Atlético teve problemas com a Covid, então alguns jogadores subiram ao profissional, depois o Jean se machucou, o Júnior Santos também estava no profissional, e na equipe de transição, treinando ali como grupo principal. E o Gabriel Delfim ganhou a posição na semifinal, foi importante na classificação do Galo para a decisão do Brasileiro. E apesar da falha no tempo normal, ele pegou um pênalti na disputa contra o Atlético Franais e ajudou a garantir aquele título. Da defesa, o Carlos Daniel também jogou a Copa de São Paulo, mas foi reserva do Thales durante boa parte da temporada, um jogador nascido em 2002, ou seja, tem mais esse, mas o próximo ano na categoria, é um jogador talentoso, promissor. Na defesa, como eu falei, o Guilherme Silva teve mais minutagem, o Léo Simorio também é um bom valor, jogador a ser observado, na minha opinião, uma das principais promessas dessa equipe sub-20. E na lateral esquerda, o Vinícius Nogueira, que foi reserva do Kevin durante a temporada, jogador que veio do Palmeiras e vai agora para o seu último ano na categoria, tentando ali ganhar seu espaço na equipe sub-20. Meio campo com o Luiz Eduardo e o Gabriel Santos, os dois, foram reservas durante boa parte da temporada, o Luiz Eduardo chegou a se titular em alguns jogos, postou para mim também um bom jogador, fez um golaço na Supercopa contra o Vasco, é um menino também na segunda em 2001, talentoso, acho que é um dos destaques dessa equipe. E claro, o Gabriel Santos, que é um jogador que veio de São Caetano no ano passado, é um volante barra meia, também que já tem experiência no time profissional lá do ABC Paulista, e pode ajudar bastante essa equipe sub-20. Caio Mendes, uma das novidades, ele chegou a ter que ir no ano passado, após enfrentar o Galo na Copa do Brasil sub-20 pelo Gama, ele chegou a ser relacionado para um ou dois jogos, mas não entrou em campo, e agora pode fazer sua estreia, jogador nascido em 2002 também, com mais dois anos na categoria sub-20. No ataque, são jogadores que já estavam no Atlético, Thiago Juan, Davidson, Gabriel Chagas, jogadores que treinaram certa parte da temporada com time de transição, não tiveram tanto espaço, e que talvez nem sejam os titulares desse ano da equipe sub-20, já que nomes como Giovanni, Júlio César, Guilherme Santos, destaques que estão servindo ao time profissional no Campeonato Mineiro, ainda tem mais um ou dois anos de categoria sub-20, e podem, caso não sejam aproveitados no time profissional, integrar a equipe durante a temporada. Então, são alguns nomes que a gente vai observar, esse jogo contra o Fluminense Piauí, jogo único, primeira fase, quem vencer avança as oitavas de final para pegar Galvez do Acre, ou Londrina do Paraná, em caso de empate, a disputa vai para os pênaltes. Jogo nesta sexta, às sete da noite, em Belo Horizonte, com transmissão do Maicujo, para quem quiser acompanhar. E o Galinho também conheceu a próxima competição na categoria sub-20. A Federação Mineira sorteou os grupos do Campeonato Mineiro da categoria, que não foi realizado em 2020 devido à pandemia, e tem o Galinho como atual campeão, a equipe conquistou o título em 2019. O Atlético caiu no grupo A, ao lado de Araguarim, do Triângulo Mineiro, Nacional de Muriáê, Figueirense de São João del Rey, e Guarani de Divinópolis. Serão 20 equipes do Campeonato, as equipes se enfrentarão dentro de suas chaves, e os dois melhores de cada grupo avançarão às quartas de final, que até a decisão, prevista para agosto, serão disputados em jogos de ida e volta. Então será mais uma competição para o Galinho defender o título aí. Sabe lembrando que o Campeonato Brasileiro também começa em maio, ou seja, ano cheio, se o Galinho emendar aí boas campanhas na Copa do Brasil, no Brasileiro e no Campeonato Mineiro, a gente vai ter jogo durante todo o ano para a categoria sub-20. E para fechar o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho também sobre a categoria sub-17. Isso porque a CBF sorteou e divulgou, nessa semana, a tabela detalhada das primeiras rodadas e os grupos do Brasileirão sub-17. Galinho ficou no grupo B, ao lado das seguintes equipes. Atlético-Pranense, Chapecoense, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional de Porto Alegre, Santos, Vasco e Sport. E o adversário da primeira rodada será o Vasco, no dia 24, na quarta-feira, às 3 da tarde, lá no Rio de Janeiro. Equipe que o Galinho, inclusive, enfrentou na última edição do Brasileirão. A equipe não se classificou, parou na primeira fase do torneio em 2020. Em 2021, a competição estará no mesmo formato, então o Galinho terá mais uma chance para chegar às quartas de final. Os quatro primeiros de cada grupo, serão 20 equipes, divididas em dois grupos de 10, os quatro primeiros de cada chave avançam às quartas de final, com jogos de ida e volta até a decisão, prevista ali para o meio do ano. A competição que começa agora em março, caso a CBF não faça nenhuma mudança, devido à pandemia, devido a algum tipo de restrição, esse será o cronograma da categoria sub-17, que já vem treinando, vem se preparando para o início da temporada. O Lucas Batista, o comandante, já vai ter alguns jogadores que não precisam acompanhar, no último ano, jogadores que vieram da categoria sub-15, que não teve competições em 2020, jogadores nascidos em 2005, além dos jogadores nascidos em 2004, que já integraram a categoria no ano passado, e vão ter seu segundo ano, mais oportunidades, agora em 2021. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre as competições, sobre as equipes, mais detalhes da preparação, e principalmente, sobre esses jogos da Copa do Brasil sub-20, e sobre a preparação da categoria sub-20, nos próximos vídeos, aqui no Arquibancada da Base, no Arquibancada do Galo. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar, sigam a gente nas redes sociais, arroba o arq do galo, acessem nosso site, que é o www.arquibancadadogalo.com, e não deixem de acompanhar aqui os vídeos no canal. Então é isso, pessoal, um abraço, até a próxima, e bora para a arquibancada! e aí e aí e aí e aí e aí Ah!